Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Programa de hoje a mulherada vai curtir, porque a gente vai falar de unhas. Você gosta de unha pequenininha assim? Tem gente que não gosta, né? Mas aí rói unha, não consegue deixar a unha crescer. Mas aí a gente tem uma solução pra você. E a solução pra você que quer ter aquela unha linda, grande, com formato diferente da sua, quem vai explicar isso pra gente é a minha convidada super especial, Jennifer Melo. Tudo bem. New designer que fala? New designer, gente. Sabe tudo de unha aqui. Vamos então desvendar esse mistério, né? Quem pode fazer alongamento de unha? Todo mundo que tiver unha saudável. Tem que estar saudável. Tem que estar saudável. Quando você fala da unha saudável, ela não pode ter manchinha, fungo, nada disso, né? Porque se você colocar camadas de gel em cima da unha, que tiver algum problema, pode piorar, pode agravar mais. Fica mais complicado depois de tratar. Então, a pessoa que rói unha pode fazer. Pode. A pessoa que quer, de repente, vai ter um casamento, vai ter uma festa, quer uma unha bonita, não deu tempo de crescer, pode colocar. Pode. Todo mundo. Tá. Então, aqui você trouxe um monte de coisa que você usa no seu dia a dia, não é isso? Para fazer o alongamento. E aí você vai me explicar? Primeiro de tudo, essa caixinha aqui, ó. Tá cheio de unha, é isso? É tips. Tips? Já pode abrir aqui, já pode me explicar o que que é. Essa é a base do teu trabalho, assim? Então, tem bastante procura. Entendeu? É porque ela tem um custo melhor do que os outros alongamentos. Então, o nome desse é o tips? É tips, já na tips, mais conhecido como acrigel. Acrigel. É acrigel. É acrigel. Isso, só que o nome dela é gel na tips. Tá. E aí, essa unha, vamos explicar aqui como é que funciona. Então, você cola, com a cola de alongamento mesmo, para tips, na sua unha, na beiradinha da sua unha. Ah, não é na unha inteira? Não, a unha inteira, ela é unha postiça. Tá. Essa aqui é uma tips. É como se fosse uma unha postiça, só que ela é colada bem na beiradinha da sua unha. Tá. E ela que vai fazer o formato também. É. Ela é o nosso extensor. Aí, quando você for colar ela, você espera uns segundinhos, ela vai estar colada, você nivela ela, para ela não ficar, esse morrinho que fica aqui, para não ficar feio. Aí, você, depois que você nivelou, aí você lixa, você passa os preparadores, que são esses daqui. Vamos lá, passo a passo. Gente, eu fiquei apavorada com isso aqui, porque tem um que é fininho, parece que é para fazer um buraquinho, mas aí a Jennifer falou que dá para fazer buraquinho na unha, né? É, dá para fazer. Botar anelzinho, né? Esses daqui são os lixadores, é isso? Então, cada um é para uma coisa específica. Igual, esse daqui, ele é para a área da cutícula. Para desgastar a cutícula, para tirar a cutícula, levantar a cutícula. E também serve para lixar embaixo da unha, quando o alongamento cresce, a unha cresce junto. Aí, é bom para tirar embaixo da unha. Para não ficar uma coisa sobreposta da outra, né? Dá uma nivelada. Esse daqui, eu gosto de usar para desgastar a unha, para fazer pequenas arranhuras, para colocar os preparadores. Também é usada essa daqui, a lixa manual. Dá para a mesma coisa. Tem gente que usa ela para desgaste, depois que o alongamento já está feito, para fazer o acabamento. Essa daqui também é boa para desgaste. E essa daqui, ela é para fazer curvatura. É, pela parte de fora da unha. Isso, a parte de fora, essa voltinha que a nossa unha tem. E esse daqui, ele é muito interessante. Por quê? Ele nivela a sua unha e dá um pré-polimento. Ela dá um brilhinho. Dá, ela ajuda a unha a ficar bem lisinha, para depois você usar essa lixa aqui para polir a unha. Adoro essa lixa. Nossa, eu uso demais, adoro essa lixa. Ela é muito boa para polir. Dá uma polidinha, a unha fica lisinha, fica bem gostosa, né? E aí, cadê a tips? Aqui. Já aprendi até o nome, viu a tips? Essa tips aqui que você mostrou, ela vem no formato, eu não sei se o Gilberto vai conseguir mostrar. Ela tem vários formatos, na verdade. De repente aqui no preto, fica melhor no preto. Ela está retangular, né? Na verdade, ela está retangular aqui. No que você colar ela, aqui na pontinha. É só cortar do formato que você preferir. Aí você corta como você preferir. Se bem que eu já vi gente com a unha assim quadrada, tem também, né? Tem. Aí você pode fazer vários... Pode, no formato que a pessoa preferir. Tá. Então, depois que você cola, você faz o nivelamento. Qual produto que você utiliza? Eu uso desidrate e o primer. Tem primer ácido e primer não ácido. Isso é para selar? Para tirar a oleosidade da sua unha. Tá. Para não dar oleosidade para o gel básico grudar no seu alongamento. E aí depois ele está preparado para receber o esmalte? Não. Ele está preparado para receber... A estrutura da... A estrutura da unha. Da unha. Com o gel que são esses produtos aqui, né? Isso. Esses daqui. Você pode colocar por cima, então. Seria... Vou utilizar um termo aqui bem... Bem... Seria assim um reboco da unha? É uma estrutura, né? Para dar aquele... É cada gel. É bom usar... Tem gente que usa um tipo de gel apenas. Porque tem aquele 3 em 1. Mas é bom usar o gel base para fazer a capa base. Usar o gel hard para fazer a curvatura. Usar o gel normal para fazer a estrutura da unha. É interessante você fazer etapa por etapa, sabe? E aí você trouxe dois aparelhinhos aqui, ó. Gente, esse aqui eu sei que é para colocar... Colocar aqui na frente, ó. Esse aqui a gente coloca a mão aqui dentro, não é isso? O que vai acontecer nesse processo? Ele é luz UV. Quando você coloca o gel, você coloca a mãozinha ali dentro e ele vai secar o seu gel. Mais rápido, mais seguro. Então se não botar, ele não seca. Ah, é? Ele não seca. Tem que ter esse aparelhinho aqui para secar. Tem que ter. Para fazer o alongamento. Bacana isso, né? E esse aparelhinho aqui que você trouxe, que eu já fiquei apavorada quando eu vi isso aqui, ó. Gente, olha isso. É minha caneta. Essa caneta? É minha caneta. Esse aqui que coloca os... Esse aqui que coloca as brocas. As brocas para fazer o desenho. Isso. Bacana. Para deixar a unha bem natural. E aí, você trouxe esse rolinho aqui que eu achei uma gracinha. O que que é isso? Eu achei que fosse adesivo para a unha. Ele é outro extensor. Igual a tips, ele é um molde. Ele bota na sua unha e ele modela. Deixa eu mostrar. Vou tirar um aqui para mostrar. Isso tudo? Isso tudo. Ele é bem complicadinho de fazer. Você modela na sua unha. Vê o tamanho que você quer e corta o formato da sua unha. Nesse desenhozinho? Isso. Eu vou botar em mim. Só que aqui para colocar direitinho, você tem que dar uma cortadinha para fazer o formato da sua unha. É basicamente assim. O que você coloca na sua unha. Ai, que legal. Mostra ali para ele. Gente, isso é um molde? É um molde. Aí você corta aqui o tamanho que você quer? Não. Aí eu coloco o gel. Por cima? Por cima. Aí a cliente fala, eu quero o número um, eu quero o número dois. Aí eu já deixo. Compridão, não menos comprida. Aí eu já deixo do tamanho que ela desejar. Aí no que você colocar o gel, você já pode tirar esse plástico. Quando fizer o esqueleto, eu posso tirar. Aí depois é só fazer a estrutura da unha. Simples assim? É simples. Simples. E fica bonito para caramba, né? Esse aqui é o quê? Esse é uma fibra de vidro. Literalmente. Fibra de vidro. Isso é outro tipo de unha? É outro extensor. Outro extensor. Então você tem aqui três tipos. Três tipos de extensor. Três tipos que a pessoa pode escolher. Tem alguma diferença de um para o outro? Um é mais indicado para quem rói unha? Como é que funciona? Então, se você tomar cuidado, todo alongamento vai durar até o dia da sua manutenção. Que é quanto tempo? Em média de 15 a 20 dias. Você não pode deixar muito tempo porque a sua unha também cresce. Só unha, você ainda mais dona de casa, pode dar alguma infiltração, você não vê. Entendeu? Então, fica aí. A gente tem que bater um papo com a pessoa, ver o que ela está precisando. Se é uma coisa assim de imediato para fazer, de repente, para uma festa, um casamento, alguma coisa assim. Faz antes, né? 20 dias antes para chegar no casamento ou na festa com a unha. Pode até fazer no mesmo dia. Pode? Pode fazer no mesmo dia. Não tem problema de... Não, a manutenção que é bom fazer em 20 dias. Ah, então pode. Vou ter um casamento amanhã. Eu posso fazer hoje. Pode fazer até amanhã mesmo, você pode fazer. É? Não vai ter perigo de escolar nem nada? Não, não tem perigo. Bacana isso. Você tomando cuidado, não tem problema. É. A gente vai estar mostrando para vocês aí algumas fotos que a Jennifer trouxe de alguns alongamentos, né? Que ela fez e aí dá para a gente perceber também que tem vários formatos, né? O quadrado, o arredondado e agora tem um outro formato que eu tenho medo. Estileto. Que mata a pessoa, gente. Estileto. Se o gadunhar no braço é o estileto, que ele é bem pontudo. Isso é feito com lixo ou com essa broquinha? Com os dois. Pode ser feito com os dois. Pode ser feito com os dois. É bom você usar essa lixa aqui, que é a lixa manual, que aí você consegue ter uma visão melhor de como está ficando. Para ter um acabamento melhor. Essa também, mesma coisa, manutenção em 20 dias. Isso, manutenção. Tá. Agora, vou perguntar uma coisa para a Jennifer, que eu aprendi lá no salão, a Karen, minha maquiadora, estava com a unha linda, perfeita, maravilhosa. Eu falei, ué, colocou a unha, fez o alongamento? E ela falou que não, era a unha dela mesma, mas estava diferente. O que você tinha feito ali naquela unha? Então, o que eu fiz nela foi, como é que eu posso explicar? É uma camada de gel. Só a camada de gel? É, isso. É só uma camada de gel. Como é que eu posso dizer? É banho de gel. Banho de gel. Banho de gel. Na unha dela... Banho de verniz. Mais antigo, né? Banho de verniz é mais antigo. E aí, esse procedimento, a unha dura mais tempo. Ele é indicado para aquelas pessoas que têm a unha mais molinha, que cresce um pouquinho, já quebra. E ele é bom também que o esmalte não descasca. Dura também. Ela falou que dura a beça. Dura, porque na unha normal deu dois dias já descascou. Já está descascando alguma coisinha. Quem é dona de casa, então, faz a unha, dois dias depois está um cacareco, né? E essa dura? Dura também. Quanto tempo? Dura até o dia da manutenção. Mais ou menos também 15, 20 dias? 15, 20 dias. Aí você tira esse gel e coloca outro ou você mantém aquele? Então, eu tiro praticamente 80%. Para também ver se descolou, para ver direito, independente do gel, ele é um pouquinho escuro. Aí para ver se a estrutura ainda está boa. Aí a gente faz a colocação do gel de novo. Olha, gente, não tem como ficar com a unha aí pequenininha. Quem tem esse problema, né? De não conseguir deixar a unha crescer. Até porque falha. Às vezes acontece, né? Da gente descascar a unha. Às vezes está faltando alguma vitamina aí e você nem sabe. É bom também procurar um dermatologista para ver se você está precisando de alguma vitamina para reforçar a sua unha. Então, ó. Jennifer está aqui. Fica lá no Ingra Estúdio de Beleza. Se você quiser marcar um horário. Pode fazer... Tem que fazer um... Você tem que entrevistar a pessoa primeiro. Saber o que ela quer. Ou chega lá, marca o horário e já pode fazer. Então, é bom ela dar um pré-atendimento para saber o que ela vai querer. Qual o tipo de alongamento que ela vai querer. E como a unha dela está também, né? Porque às vezes quer fazer... Como a unha dela está, porque às vezes está com algum problema na unha. Não posso fazer. Não pode fazer. Bacana isso também. A partir de que idade pode fazer? A partir de... Acredito depois dos 12 anos. Que é mais indicado. A unha já está... Já. Melhorzinha, já começa a deixar crescer também, né? Isso. Bacana, então, ó. Para você que quer ter unhas lindas, bonitas, saudáveis e arrasar naquela festa, naquele casamento, enfim. O que você precisar, a Jennifer está aí para resolver o seu problema. E você ficar mais bonita do que você já é, não é isso? Isso. Obrigada, Jennifer. Obrigada. Depois você volta para trazer mais novidades para a gente. Vou trazer mais. De repente você faz na minha unha aqui no programa, ó. Já faz uma mãozinha aqui para a gente ver como é que funciona. Está ok. Combinado? Está combinado. Combinadíssimo. Então, está aí. Vou deixar disponibilizado para você também o Instagram da Ingra Estúdio de Beleza. Você entra em contato, marca o seu horário com a Jennifer e vai fazer a sua unha, o seu alongamento de unha nessas três modalidades aqui que ela está mostrando para a gente. Combinado? Vou ficando por aqui, deixando um super beijo para você. Lembrando, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube, onde você encontra toda a programação da Diário TV. Você que nos acompanha por lá, não deixe de se inscrever. Fique por dentro de tudo que acontece aqui na Diário TV. Beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho